Vamos ver o que o Cruzeiro e o Cuca vão definir para o jogo do final de semana. Muita gente questiona, por que o Mancini não é titular? Será que vai demorar? O que está faltando? Então o Mancini vai responder. No meu caso, cheguei, estou treinando há 45 dias, então acho que é do ano de noite para o dia que você está acostumado a maneira de trabalhar, chegar e mudar totalmente o seu modo de jogar, de treinar, então é um pouco complicado. Eu, no primeiro mês, senti muito a diferença de trabalho, método de trabalho, temperatura muito quente, não estava acostumado com essa temperatura no Brasil, mas agora estou apto, estou bem, só estou aguardando o meu momento de jogar, de entrar em campo como titular para poder me firmar como titular. Creio que os outros também, é a mesma maneira, acho que é uma redeptação, só tem apenas 45 dias de trabalho, creio que durante esse ano irão demonstrar por que vieram para o Atlético. Hoje, 90 minutos, eu não te garanto não, mas se por uma eventual escolha do Dorival, eu partir como titular, vou querer jogar os 90, mas até onde a perna for, eu vou aguentar. Claro que é uma sequência de ritmo para um jogador importante, ainda mais para o meu caso. Então, para poder adquirir a confiança, adquirir ritmo de jogo, entendeu? Então, acho que, ter uma sequência boa aí, eu tenho certeza que posso permanecer como titular. Tenho condições para isso, estou aqui para isso, e a partir do momento que eu voltei ao Atlético, sempre coloquei isso para todo mundo. Então, creio que isso, ter uma sequência de jogos, eu posso demonstrar realmente o meu valor. Eu tenho treinado muito, às vezes, eu comento com o pessoal aqui, às vezes, durante jogos que eu não estou jogando, aparece tanta falta no bico da meia lua, e quando eu jogo, aparece nenhuma. Mas, já já, as coisas começam a voltar ao normal, acho que vou começar a fazer gols, eu acho que tudo é questão de tempo, ter calma, para que as coisas possam sair da melhor maneira possível, e a gente voltar a brilhar. E o Atlético, né, eu levo o Atlético ao topo da tabela, sempre entre os melhores do Brasil. Imagina, não deve ser fácil mesmo, você lá no banco, vem no asfalto, nossa, aquela ali é boa pra mim, aí eu não estou lá, e daí quando eu estou, não aparece? Não é até isso também. Porque os adversários já sabem que o Mancini é um exímio, um bater doido de falta, aí evitam fazer, mas ele já fez gol de falta esse ano. Já? No jogo, treino, entrou e fez gol. Entrou bem. Entrou bem, tem entrado bem nos jogos, né, mas é um jogador muito consciente, sabe que não tem aquela preparação física ainda para aguentar os 90 minutos, então está sendo preparado para o Atlético, e eu acho que o Mancini tem lugar nesse time como titular. Eu acho também, nada, 100%, né? Estando bem fisicamente, vai jogar. E olha, vou dizer mais, nesse meio campo aí do Atlético, mesmo que ele não dê conta de 90 minutos, se der 45, já está bom. Se ele jogar 45 minutos, ele vai fazer mais do que os outros todos. Porque o Mancini é um jogador que a gente sabe que tem um talento, né, foi campeão na Europa, foi campeão na Inter de Milão, um jogador extraordinário. Agora, está fora de fórmula para o completo, a gente sabe disso, a gente não joga, está vendo. Está melhorando, né? É, está melhorando. Você vê que a bola bate na perna dele, bate na canela. Ah, eu perguntei sobre a questão da bola, ele falou que a bola é redonda. Eu estou acostumado com tudo. A questão de adaptação é uma coisa esquisita, né? Você pega, por exemplo, nós falamos no caso do Vitorino e do Rodrigo. Graças a Deus. Jogadores estavam no clima frio, do Chile, jogando futebol chileno, totalmente diferente do nosso aqui, chegaram aqui e se enquadraram bem. O Mancini começou aqui, jogou muito tempo aqui. E sentiu quando ele voltou. E sentiu o retorno. Aí é diferente, sabe por quê? Porque eles estavam jogando. E o Mancini, há mais tempo que está no banco e não estava jogando. Ele estava menos em risco. Estava fazendo a preparação, tanto que não foi nem relacionado para o Mundial. Aquele litígio que ele teve com o treinador. Ele teve algumas preocupações aqui seguradas. O Mancini, claro que ele tem um passado vitorioso, principalmente pela Roma. Mas quando foi contratado, eu já dizia aqui que ele vinha numa descendência. Ele já vinha num momento de queda na carreira. E até diria que a contratação dele foi uma incógnita. A gente não sabia o que esperar. E ainda não sei o que esperar do Mancini. Me estranha ele não estar em forma. Tudo bem que começou a pré-temporada um pouco depois dos outros companheiros. Porque foi para a Itália, resolveu as questões de rescisão, de contrato e coisa e tal. Voltou, começou a pré-temporada, mas até hoje não está 100% fisicamente. Isso é estranho. Tem outros que começaram bem antes dele. Também não estão. Então vamos fazer a pergunta que não quer calar e o torcedor quer saber. Guilherme, a nova contratação do Atlético. O que a gente pode dizer desse lateral? Eu confesso, já disse ontem no Twitter, acho que a gente tem que ser leal e sincero com quem está vendo a gente. Não me lembro. Eu lembro do Guilherme. Lembro do Guilherme em 2007. Então conta pra gente. Apareceu muito bem no Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama. Jogou ali mais de 20 partidas, 3, 24 partidas. Dois terços praticamente da participação do Vasco no Brasileirão. E foi um dos destaques da equipe. Agora, é claro que a lembrança que eu tenho é de 2007. Igual quando eu analisei o André Dias quando foi contratado pelo Cruzeiro. Lembrava dele no Paraná Clube. Depois não deu pra saber o que ele fez. O Guilherme, em 2007, no Vasco, apareceu bem. É um jogador que sobe muito pro ataque, mas deixa a desejar um pouquinho na defesa. Mais ou menos um Diego Renan. Fica aquele buraco ali. Se não tiver cobertura, é um problema pra equipe que estiver contratando. No caso, o Atlético. Foi pra Espanha, jogou com o Diego Alves no Almeria. Se destacou no Almeria? Não teve muito destaque no Almeria. Depois que ele foi pra Almeria, ficou um pouco difícil de acompanhar o futebol dele. Confesso, não tenho visto jogos. Não me lembro do Guilherme nos últimos 2, 3 anos. Ele estava no Valladolid, jogando a segunda divisão do Campeonato Espanhol. No Valladolid, chegou no início da temporada passada, 2010-2011. Fez 15 partidas. O último jogo dele foi em 18 de dezembro do ano passado. Ele teve um problema lá de adaptação. Pediu pra sair. E, aliás, não é a primeira vez. Foi só adaptação? Ele dá uma coisa na cabeça dele. Ele quer voltar pro Brasil pra botar a cabeça dele no lugar. Aconteceu isso no Almeria. E acompanhando os jornalistas espanhóis, parece que ele tem problemas extra-campo. O comportamento dele fora de campo não é muito bom. E isso talvez tenha influenciado essa passagem meio apagada no futebol europeu. Eu, sinceramente, vou concher em tudo que o Pnel falou. Ah, eu também, porque eu não lembro de nada. O Pnel, a gente sabe que é um estudioso tremendo, né? Fica no computador o dia inteiro mexendo ali. Futebol espanhol. Futebol espanhol, né? Ainda mais o Barcelona dele ainda. Daqui a pouco. É daqui a pouco. Futebol espanhol daqui a pouco. Eu assino tudo que o Pnel falou. É. Mas será que vai dar certo? Eu lembro dele. A gente tem que esperar. Você lembra também? Lembro dele em 2007. Parabéns. É um jogador que vai muito bem o ataque. É bom ofensivamente. Muito bom ofensivamente. Depois, realmente, já não dá pra acompanhar mais. Mas as informações que nós temos é que mesmo no Valladolid, ele não estava jogando e estava mal. Então, temos que ver. Temos que torcer para que dê certo. Então, torcedor atleticano, vamos acreditar nas informações do Pnel. Torcer para que dê certo. Intervalo rapidinho. Já já a sequência do Minas Esporte. Aí tem a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Então, sai daí hoje no Minas Esporte. Olho na Band.